Música Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera começando mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês mais uma gameplay do Battle Prime pra gente conferir as novidades presentes no jogo agora Vira e mexe eu faço esses vídeos pra mostrar as novidades que eu trouxe no vídeo anterior Tipo, depois que eu faço um vídeo, geralmente sai uma atualização com uma novidade a mais, uma coisinha a mais Então a gente tá aqui pra conferir essas novidades, tá? Mas outra coisa que a gente vai conferir também é o Pub de New State no dia 11, no lançamento e em live O link do canal de live vai estar aqui abaixo na descrição A partir de hoje a gente começa um aquecimento, não lá no canal de lives Porém, aqui eu vou informando algumas coisas, vai ter sorteio em live do passe de batalha quando ficar disponível lá no Pub de New State Vai ter sorteio de muitas coisas que eu já tenho em mãos, tá? Que vira e mexe eu recebo pra fazer um unboxing pra vocês Só que eu recebo em quantidade E vai ter sorteio dessas coisas que eu recebo pra vocês, mensalmente Pra vocês que me acompanham, que me assistirem e que colaborarem, tá? Então passa lá no canal de live, o link vai ser o primeiro aqui abaixo na descrição Mas bora lá conferir as atualizações do Battle Prime porque é o seguinte Antigamente o jogo só tinha terceira pessoa, certo? Pois então, depois saiu uma atualização que colocou aí o modo primeira pessoa Mas esse modo primeira pessoa era separado de tudo Agora não Agora em plena partida, seja lá o modo que a gente estiver jogando A gente pode colocar, mudar a perspectiva de câmera de terceira pessoa pra primeira pessoa Pra muitas pessoas isso talvez seja bom Então bora lá pra poder testar Lembrando que agora nas configurações tem como a gente configurar também Gamepad Que eu não vou usar agora Mas pode ser uma ideia pra um próximo vídeo Mas bora lá porque já até carregou uma partida Deathmatch Team Deathmatch na real, né? Que na minha opinião é o meu modo preferido, pelo menos Pelo menos a gente morre e volta instantaneamente, né? Não precisa ficar se esperando pra caramba Cara, eu acho esse jogo realmente muito bom, galera Agora sim, ele não tá na Google Play, tá ligado? O que até influencia no... Em poucos downloads, quem sabe? Ou em menos downloads do que o normal Mas bora lá, ó Já coloquei em primeira pessoa, aposta lateral Terceira, primeira Terceira, primeira E o jogo é lindo, cara Já foi Ah, vai ficar campeão aí, né? Ai, tanto expectativo pra jogar errado no final das contas Que incrível Nossa, meu filho Deixa o campo aí que eu pai resolve Fica campeão aí em cima? Acho que só se aparecer a cabecinha eu não vou ver não Ai, ai Boa, ah, mano Costa aí não tem como, né? Esse cara, por exemplo, galera, tem tipo a habilidade naquelas pernas dele, tipo os espinhos gravitacionais lá do PUBG, tá ligado? Outro vídeo do que? Do Cote? Ah, mano, deixei o cara cego pra morrer no final das contas. Aí, ó. É tipo o espinho gravitacional. Só que morreu assim mesmo. Ninguém mandou ser otário. Morreu de novo. Ninguém mandou ser otário de novo. Tem alguém aqui? Tem. Fica cego aí. Toma. Ai, ai. Ai. Aí, ó. Filho da mãe, velho. Ah, no caso eu fico chocado. Olha que bagulho doido. Tipo, o cara bate com o espinho gravitacional que tá na perna dele, digamos assim. Fica cego aí. Não ficou cego, miserável. Ó o campo é maldito aí. Olha isso aí, mano. Olha isso aqui, irmão. Ainda tem gente que me pergunta por que eu não gosto de jogo em terceira pessoa, tá ligado? Por que será? Alguém vai ficar cego. Eita. Eita, tem cara que gosta. Olha isso. Fica cego. Mano! Mesmo cego o cara me matou. O cara é brabo. Tem muitos caras aí, mano. Daqui a pouco a gente vai levar tiro costa. O quê? Ai, ai. Miserável. Fica cego. Otário. Ah, mano. Era dois. Não, pra matar esses maluco é acima. Qual a melhor forma de matar os campers? Deixando eles seguem. Porque o camper gosta do quê? De observar... Na espreita... Pra ter vantagem pra te matar. Se ele não te observa, ele não tem vantagem. É simples. E me deixou chocado, filho da mãe. Mas morreu assim mesmo. Para achar esse otário. GG, moleque. Bora mais uma. Foi rápido até demais isso aqui. Mano, 100 a 99, cara. Foi quase. Olha que incrível, cara. Caímos no modo sniper, cara. Sniper. Deixa eu até pegar a WM logo. Mate inimigos com rifle sniper para alcançar a meta e vencer. GG. Bora lá. Bora ver se a gente na IP está calibrada mesmo ou se está desbalanceada. Parece. Caraca, a WM não mata com um tiro só. Ah, eu estou de sacanagem. Toma, mano, coco. Sensibilidade de lutar a melhor das coisas, mas tudo bem, né? Mano, olha que bizarro. Vocês viram como ficou? Vou ficar aqui do lado, mano. Eu vou te ver, vou te dar uma tapa, irmão. Ih, lá em cima. Toma. Tipo, a jogabilidade de sniper aqui é diferente, tá? A sensibilidade também não está acalibrada. Tem que dar tiro na cabeça para ser um tiro só. Foram quatro kills. GG. Bora. Bora. Só um pouquinho de nada. Opa, vai roço, se eu não me engano. Aí sim, hein. Olha, eu estou indo à vantagem. Bora, aparece um pouquinho. Opa. Os caras só gostam de camperar. Em modo sniper então, meu amigo. Vou dar o ruxadão. Se tiver tudo certo aqui, eu vou pegar um monte de cara à costa. Ai. Otário. Ah, não. Mano, tem dois caras ali que estão carregando. Demora um ano para carregar, mano. Mano, o pai está embrasado, hein. Os caras são um bote demais. Eita. Agora ferrou. A cara erramou tudo. Coléia, irmão. Não teve tempo para me matar, cara. Toma. Agora levei. Aí não teve como. Mas olha o que eu falei para vocês, galera. Configurações. Controle. Tem como a gente configurar os gamepads, tá vendo? Ó. Aqui. Tanto controle de GPS 4. Quanto de Xbox. Vai fugir, não. Não. Fica cego aí, vai. Tome, irmão. Essa partida é nossa, não é possível que a gente toma uma virada. Ai, ai. Ai, pensei que eu quero ir para o lado. Toma. Mano, demora muito para carregar sniper aqui, velho. Olha isso aqui. Parece que eu estou recarregando uma. Toma. Toma. Ha, ha, moleque. Jogamos bravamente, hein. Cê é doido, mano. Ó, MVP ainda. Mas é isso, galera. O jogo está muito bom, cara. Tipo, sempre o jogo está bom, tá ligado? Claro, mas vira e mexe e sai uma atualização que melhora o jogo em algum sentido. Essa questão de ter a opção de colocar FPP, mesmo em partidas que são de terceira pessoa, é muito da hora, porque querendo ou não, tem gente que gosta de jogar em FPP, independente se vai ter gente com vantagem contra ele ou não. Então já dá uma opção a mais de jogabilidade em partidas que antigamente não tinha essa opção disponível, né? Tem Gamepad também que você pode configurar caso você queira jogar com Gamepad. Colocar a tela do celular, quem sabe, espelhada num PC ou num notebook ou no próprio tablet e jogar com Gamepad, quem sabe, dê uma impressão melhor pra vocês de estar jogando em um verdadeiro console, já que o jogo tem uma qualidade gráfica muito boa, tá ligado? Mas é isso. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu.